Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o Sculpt Derm, que é bioestimulador de colágeno nos glúteos. Então se você quiser saber como é que eu faço esse passo a passo, é só ficar aí. Bom gente, lembrando que eu tenho pronta entrega na minha loja todos os produtos que eu mostro nos vídeos, tá bom? Então vou deixar o contato pra você entrar em contato comigo, direto comigo, pelo WhatsApp ou Instagram aqui na descrição do vídeo. Bom gente, então falando um pouco sobre o Sculpt Derm, que é um produto da Cosmo Beauty, ele foi desenvolvido especificamente para pressurizada. Ele tem uma concentração micro de hidroxapatido de cálcio, que é um componente que não podia ser usado na pressurizada. Porém a Cosmo Beauty fez aí um produto seguro, tá? Com segurança e qualidade e eficácia pra gente usar na pressurizada. Então ele vem com três mesclas, seis mesclas na verdade, mas três delas você tem que diluir. Vem com duas, duas e duas, né? E aí três delas você mistura, faz a mescla. Vem com duas unidades, então, do concentrado antirrugas, duas unidades do concentrado preenchedor e duas unidades do concentrado oleofilizado, que é o hidroxapatido de cálcio, que é o pozinho. Então, quatro das mesclas vão vir em líquidas e a outra vai vir num pozinho. Você pega, então, uma seringa e uma agulha, vai pegar os frascos que tem líquido e vai colocar dentro do frasco que tem o pozinho, assim que você faz a mescla, ok? Leia ali no rótulo, se você não tá colocando duas iguais no mesmo frasco antes, separar certinho. Bom, falando agora um pouco dos ativos desse produto. Ele tem 10 peptídeos procolágeno, tem a micro hidroxapatita de cálcio, tem niacinamida, vitamina C glicosilada, hidranove, quatro tipos de ácido hialurônico, no pigmerim, que é um ativo que evita de deixar a pele manchada, marcada, magnésio, silício, cobre, zinco e ferro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a estimulação do colágeno natural da sua pele, vai ajudar no rejuvenescimento facial como um todo, vai ter um efeito preenchedor também e vai ter um efeito também de melhora de textura de pele no geral. Ele pode ser usado no micro agulhamento também, tá? Ele só não pode ser injetado. Ele pode ser usado na pressurizada ou micro agulhamento. Ele é um produto que você pode usar também nos glúteos, que é o que eu vou usar hoje, vou mostrar pra vocês o protocolo, a marcação, tudo certinho. Porque ele é um produto que ele ajuda em celulite, flacidez e é volumizador também, tá? Então, com esse propósito, tem muita gente usando em glúteos e ele é super indicado pra essa região. Então, eu vou mostrar pra vocês com uma sessão, logo após a sessão, vocês já vão ver o resultado que dá, é incrível. Depois eu fiz no meu rosto também, eu fiz facial, mas eu não filmei o passo a passo do rosto, mas eu tirei foto e vou deixar no final desse vídeo também o resultado do rosto, tá? E eu ainda tô fazendo a mescla, colocando então a parte líquida no pó, na parte que tem pó, e aí depois é só chacoalhar que tá feita a mescla. Vou tá usando aí, claro, minha queridinha do momento, a caneta de três pressões da MesoDoctor. Essa é a X, com ponteira de 0,3 ml. Tô abrindo também ali um cartuchinho de 0,3 ml. Vou dar uma chacoalhada, mexer bem, misturar bem essa mescla. Vou tirar com a agulha ali, a seringa, e vou preencher meu cartuchinho. Eu resolvi gravar esse vídeo meia-noite em casa, então não reparem no fundo, e não reparem que eu tava sem luvas, mas eu tava o tempo todo colocando clorexidina alcoólica e álcool 70 na minha mão. Mas não façam esse procedimento sem luvas se for fazer em outra pessoa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Quadrantes de quatro partes, vou dividir o meu popô em quatro partes. A parte interna a gente não pressuriza, tá? Porque é uma área de risco. E eu vou pressurizar mais, então, pontualmente, onde eu vejo que tem celulite, buraquinho de celulite, e mais na área externa do bumbum, tá? Higieniza bem o local. Vou fazer esse lado aí com vocês, a marcação. Higieniza bem o local com clorexidina alcoólica ou álcool 70. É bem difícil fazer em si mesmo, mas vamos lá. Então, eu peguei a minha bunda pela metade, fiz um risco na horizontal e depois um risco na vertical. Então, essa parte interna eu não vou pressurizar, mas vai ser mais a externa, tá? Como ele é um produto multiuso, então, você pode aplicar em regiões que você quer volumizar, melhorar a flacidez, melhorar a celulite, né? Então, eu vou aplicar mais ali na parte externa. Vou fazer quadrantes de mais ou menos um centímetro de distanciamento, de um ponto para o outro. E o meu protocolo vai ser de 0,05 ml por ponto, por disparo, tá? Estou vendo que tem um lugar que eu marquei um X, que é onde eu tenho veias visíveis, tá? Evita pressurizar em cima de onde você vê que tem veias ali. Então, eu vou pressurizar minha caneta rosqueando até em cima. Vou escolher a pressão 2 e vou começar... Eu comecei com 4 unidades, 0,04 ml por ponto, mas depois eu subi para 0,05, tá? Porque eu vi que estava tranquilo os disparos. Então, a pressão 2 da caneta mesodócter, X, e 5 unidades por ponto. Glúteo é uma área bem tranquila, não doeu, não doeu mesmo. Embora no dia seguinte, hoje, quando eu estou editando esse vídeo, meu popô está todo roxo. Pegou, acho que vazinhos, não sei se é porque eu estou no período de menstruação também, perto do período de menstruação. Mas sempre que eu faço algum procedimento em mim, perto desse período, é bom sempre falar aqui, porque você pode pegar uma paciente que esteja perto do período menstrual e a pessoa vai ficar mais roxa. É mais provável que a pessoa fique mais roxa perto do período menstrual, tá? Ali eu peguei e acabei pegando um vazinho, então eu já coloquei a arnica em gel. Logo que eu percebi que inchou, deu uma inchadinha, eu apliquei a arnica em gel e ficou bem tranquilo. Aí eu vi que o lado esquerdo estava mal dividido, né? Eu não tinha achado bem o centro do popô, então eu apliquei um pouco mais para o lado interno, mas não chegando tão perto do lado interno, tá? Bem ali na bordinha mesmo. Ângulo da caneta sempre em 90 graus. E eu acabei fazendo na minha mãe também. Vou deixar o resultado da foto dela do antes e depois no final do vídeo. E o resultado do meu resultado facial também com esse produto no final do vídeo. O resultado da minha mãe também ficou incrível no logo após, né? Eu fiz hoje na minha mãe, então tem o resultado da foto do logo após. Esse protocolo você pode repetir de 21 em 21 dias, tá? Então daqui a 21 dias eu vou tirar uma nova foto, tanto do meu resultado quanto do da minha mãe. Pra deixar aqui, aqui não, né? No Instagram é pra vocês. Então segue lá no Alphabioticenter, underline BB Glow. Agora que eu acabei ali os pontos, eu tô passando a arnica em gel. Dei uma limpada com álcool 70 e clorexidina alcoólica. E depois é só você passar essa arnica em gel. Essa arnica em gel você pode passar meio que massageando os pontos. É um produto que ele deixa, você sente o produto na pele. Indroxepatita de cálcio, você sente os granos, você sente aonde foi disparado. Fica que nem um carocinho mesmo. E aí é muito importante você massagear os pontos no pós-procedimento. E também falar pra sua paciente massagear duas vezes ao dia. Pelo menos nos sete a dez primeiros dias, tá? Massagear esses pontos até dissolver. Duas vezes por dia. Tanto facial quanto corporal. Esse produto pode ser usado também em locais de flacidez, tá gente? Flacidez corporal, qualquer área. É bem usado também naquele área da barriga, barriga flácida. Quando o umbigo é um pouco caído, sabe? Ele ajuda super. Ali eu apliquei um pouco mais pro lado interno. Mas foi bem pontual. Onde eu tenho uma celulite, uma depressão ali de celulite. Então eu apliquei 0,05 ml bem em cima dela. E já deu uma super preenchida. Vocês vão ver na foto do antes e depois. Bom, prontinho. Não ficou tão certinho os pontos. Porque é difícil fazer em você mesma. Mas aí tá o resultado do logo após. Vou deixar uma foto pra vocês também. Bom, gente. Eu adorei. Eu senti sim que o resultado veio imediato. Agora eu quero ver após 21 dias que dizem que melhora ainda mais, né? O ápice dizem que vem no décimo dia, mais ou menos. Eu senti que deu uma super empinada. Já melhorou o aspecto da celulite. Deixou o bumbum mais redondinho mesmo, sabe? Ele não volumiza assim, ó. Ai, nossa, volumizou. Mas dá esse efeito super lifting, assim, de bumbum empinado. E aí vocês estão vendo agora o resultado do bumbum da minha mãe. Também senti que já melhorou muito, que é um bumbum caído e mais fino na parte de baixo, né? Então, ele já ficou um pouco mais redondo também. Bom, só de eu ter mostrado meu popô na internet pra vocês, eu acho que eu mereço um like, né? Nesse vídeo. Pelo amor de Deus, pelo menos isso, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comprar o produto, ou a caneta, ou cartuchos, ou qualquer coisa da área da estética, me procurem no WhatsApp ou lá no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato. E também dou consultoria online de Aloropem, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.